Santo anjo do Senhor Meu celoso guardador, se a Ti me confiou A piedade divina sempre me rege Sempre me guarda, sempre me governa Sempre me rege, sempre me guarda Sempre me governa, me ilumina sempre a mim Santo anjo do Senhor Meu celoso guardador, se a Ti me confiou A piedade divina sempre me rege Sempre me rege, sempre me guarda Sempre me goceira, me ilumina sempre a mim Sempre me rege, sempre me guarda Sempre me rege, sempre me guarda Sempre me guarda, me ilumina sempre a mim Sempre me guarda, sempre me guarda Sempre me guarda Sempre me guarda e se tente noносite Não dirne Emma Legenda Adriana Zanotto